A exposição, com o estande de vendas dentro do recente, a soco, fly to air. A exposição, com o estande de vendas dentro do recente, a soco, 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 a soco A luta masculina junto com o Luba, luta final, Felipe Martins, cresce para as 5 minas, 2,5, 3,4, a luta masculina junto com o Luba, final. Maurício Silva, equipe pré-pada, girando o passe, começando lá A Luta, galera, Cardano Edson e Novaшima, Samuel Pereira, digestor, diamond. De vem pra dar o cumpriu, golden. 50-perma de concentração. Samuel Pereira, muito grandes. Vamos lá, todo esse new here. André, garoto, peça, André, garoto, peça. Malmi Silva, IPH. Pablo Trindade, Manuel Bernadette, Manuel Bernadette, Pablo Trindade. André, garoto, masculina, azul, truma, com falecer para a luta final. Dona Jôsmo Neto, ele corre. Vamos lá. Pablo Trindade, Pablo Trindade. A luta mais de situação pensada, André, garoto, peça. Última chamada, André, garoto. Obrigado. Obrigado.